Papo Legal Quiz. Se você está vendo esse vídeo, porque certamente você quer melhorar seus relacionamentos, mas caso não seja isso, muda agora esse vídeo para você não perder o teu tempo preciosíssimo. Mas se você está comigo, eu vou te dar uma grande dica de como você pode melhorar o teu relacionamento. Eu criei um jogo chamado Papo Legal Quiz, cuja finalidade é melhorar o relacionamento entre as pessoas e quem nós queremos tanto bem. Como fazer isso? Em algum lugar aqui do vídeo vai ter um link para você clicar, ou aqui em cima ou aqui embaixo, procura agora, clica e você já vai ter acesso a esse jogo na tua casa. Ele é muito simples, são perguntas que geram milhões de respostas, engajamento criativo e teus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. E eu te garanto, caso você não goste do jogo, o valor integral devolvido a você. Um grande abraço, faz isso agora e muda os teus relacionamentos para sempre. Um abraço.